Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FolioCast, o podcast do Festival Literário Internacional de Óbidos, uma vez mais gravado na incrível Casa do Arco, um dos muitos locais por onde a programação do Folio está a passar. Hoje partilhamos a antena com Carla Raposeira, bem-vinda Carla, muito obrigada pela presença e pela participação, curadora do capítulo Folia e diretora de Cultura da Fundação Inatel, com a organização deste grande evento que é o Folio. Começava por lhe perguntar, o programa Folia inclui um total de oito concertos e que este ano tem um palco diferente, a Praça da Criatividade. Pronto, só gostava de dizer que de facto, na verdade, não é a Carla Raposeira que é a curadora, é a Fundação Inatel, nós trabalhamos com uma equipa que no fundo programa quase num exercício de brainstorming e portanto ele é um resultado de um coletivo em que eu sou o rosto, mas de facto há aqui uma equipa por trás disso que tem, digamos, contribuído para este conceito, já de uma parceria que já vem desde 2016 em palco, portanto com um palco desde 2017. Este ano mudamos, como disse e bem, para a Praça da Criatividade que, portanto, apesar de ser uma alteração e por vezes as alterações, eu penso que é uma mudança bastante positiva porque, para além de ser um espaço bastante acessível e portanto para nós enquanto Fundação as questões da acessibilidade são de facto bastante importantes, nós podermos trabalhar para todo o tipo de públicos e para os públicos que têm necessidades especiais, portanto isso é algo que é bastante importante e por outro lado é também mais confortável porque estamos a falar de um espaço interior, portanto com uma lutação que é mais ou menos similar à que nós já tínhamos no castelo e que, caso o tempo possa contribuir, podemos inclusivamente abrir, portanto, as portas e termos ali uma lutação que pode inclusivamente triplicar e portanto eu penso que são só coisas positivas para além de ser um espaço muito bonito e, portanto, convido já desde já todos a visitar este espaço. Nesta edição a Fundação desafiou músicos, cantores e cantautores da língua portuguesa com o poder da palavra e do gesto, portanto, que prometem inquietar o público. A que é que ficou a dever-se esta aposta? Pronto, esta aposta tem sempre a ver com o tema que é, digamos, proposto pela... Portanto, pelo fólio, não é? Pelo festival que este ano é inquietação. E depois também casando esta programação com aquilo que é a estratégia cultural da própria Fundação. Portanto, nós nesta programação, no fundo, cumprimos a comemoração de duas grandes efemérides, que são os 500 anos do nascimento de Luís Vasco Amores, portanto, um poeta incontornável. Aliás, símbolo até aparece este ano no símbolo do fólio, muito bem. E, por outro lado, também os 50 anos do 25 de Abril, que também uma mensagem de liberdade, democracia, muito refletindo, através da palavra, dos mais jovens. Portanto, o que é que é a democracia hoje? O que é que é a liberdade hoje? Porque a liberdade há 50 anos e a democracia, enquanto conceito, não é provavelmente o mesmo conceito que temos hoje, portanto, para estas camadas mais jovens. E também trazendo outras vozes dos países de língua oficial portuguesa, dos PALOP, que, nesta altura, portanto, há 50 anos atrás, tinham, digamos, estavam colonializados e, portanto, também perceber até que ponto, no fundo, essa aposta acaba por ser aqui também uma celebração destas culturas, que são também muito importantes e que, quando se deu o 25 de Abril, este retorno destas pessoas, que são, digamos, os portugueses que tinham ido para a África, mas também os portugueses que nasceram em África, que contribuíram, portanto, para todas estas energias e sinergias e para estas aculturações que nós pretendemos trazer aqui ao palco. Portanto, no fundo, cumprimos esta... E, por outro lado, também, e isto estava-me aqui a esquecer deste lado, sempre o lado do património cultural e material, que é, digamos, uma marca muito importante para a Fundação Inatel, portanto, nós somos uma organização acreditada pela Unesco na área do património cultural e material e até devo, desde já dizer, que amanhã, no dia 17 de Outubro, se comemora o Dia Internacional do Património Cultural e Material, portanto, até passamos por aí. Um dos pontos altos e novidades da programação deste ano foi o espetáculo Entre Nós, com talentos locais emergentes. Quero falar-nos um pouco deste espetáculo, o que é que o tornou tão especial? Este espetáculo é um espetáculo que, portanto, na verdade é uma organização da Câmara Municipal de Óbidos, portanto, ela acontece no palco Inatel, porque é, no fundo, a folia, mas ela é organizada pela Câmara Municipal de Óbidos e que, no fundo, tem a ver com esta colaboração que nós temos no olhar para os artistas locais também, portanto, esta também é uma missão, também é uma estratégia cultural da Inatel, que é, no fundo, permitir que os artistas localmente possam ter espaço para apresentar os seus trabalhos, portanto, isto é algo, e de facto o projeto Entre Nós aposta em artistas locais, que provavelmente, de outra forma, não teriam maneira de se apresentar em palco e, portanto, nós aqui damos, portanto, demos, neste caso, porque já aconteceu, demos espaço para que estes artistas pudessem mostrar as suas paixões, os seus talentos e, portanto, eu acho que isso é, de facto, muito, muito relevante e muito importante mostrar, é, no fundo, uma democratização que este, no fundo, é o papel que nos acompanha desde sempre, há 90 anos, nós fazemos, a Fundação Inatel faz 90 anos no próximo ano, que é esta democratização do lazer, que seja ele na cultura, no turismo ou no desporto, portanto, sempre este que é a cultura ou o desporto ou o turismo para todos, portanto, esta democratização do lazer. Há semelhança do que acontece um pouco, de uma forma transversal ao festival, que se reinventa de edição para edição, também a Fundação procurará inovar de edição para edição e crescer, trazer algo de novo, em que é que se inspiram? Bem, eu acho que começa logo pelo facto de a Fundação Inatel ser oriunda de uma instituição que nasce no Estado Novo, portanto, que é congénero de outras instituições europeias, que quando se, nesses países, como é o caso de Itália, ou como é o caso da Alemanha, ou ainda na Espanha, na nossa vizinha Espanha, que quando se estabeleceram os regimes democráticos, estas instituições terminaram as suas funções, portanto, a Inatel, depois como Instituto Público e agora, desde 2009, como Fundação, novamente, que vem da FNAT, portanto, da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, só pôde continuar viva porque se foi sempre renovando, portanto, se não continuasse a ser uma instituição útil e que se fosse renovando com novas roupagens, eu acredito que ela não estaria, hoje já não faria sentido e, portanto, alguém teria pensado em terminar a instituição. Ao nível cultural, o que é que nós, e nas nossas programações, o que é que nós tentamos, no fundo, estamos sempre a ir um bocadinho, olhamos sempre à nossa estratégia, no fundo, aos estatutos da Fundação Inatel, sempre cumprindo os estatutos da Fundação Inatel, que apostam muito naquilo que é a rede associativa Inatel, nós temos praticamente 2.500 associados coletivos, que são associações sem fins lucrativos numa grande rede, muitos deles que se dedicam às áreas culturais, portanto, e alguns deles têm, de facto, representam alguns destes artistas que nós já tivemos em palco e que ainda vamos ter, portanto, a partir de hoje. De qualquer das formas, também artistas emergentes, dar sempre, voltamos também um pouco a esta dinâmica, que é, no fundo, apostar naqueles, não naqueles que são os artistas mainstream, não é que eles não mereçam, obviamente, mas eles já têm um lugar, já têm um espaço, mas naqueles que têm, digamos, menos voz e, portanto, nós tentamos que estes novos artistas que estão agora a surgir, por exemplo, hoje há um, vamos ter uma dessas bandas, portanto, convido todos a ver, que é, de facto, uma banda surpreendente, mas depois poderemos falar um bocadinho mais sobre isso, que, portanto, que está, que estão a começar a dar os primeiros passos. A Fundação está, se calhar não é do conhecimento de todos, a Fundação está, portanto, no lançamento de muitos artistas que agora estão aí já com carreiras sedimentadas, como a Garota ou não, o Expresso Transatlântica, a Ana Lua Caiano, o Gajo, que fizeram, digamos, os seus primeiros concertos com a Fundação Inatel e que passaram também aqui pelo palco Inatel no Folo. Referia-se à Miss Universo, a mais recente banda deste, 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 do vosso programa, que atuará hoje, a 16 de Outubro, e amanhã, a 17, teremos Luta Livre, portanto, outro dos espetáculos que não vão defrausar o público, com certeza. Sim, eu penso que não, pronto. Nós tentamos sempre ter uma programação bastante eclética e, pronto, e muito ligada a este conceito da inquietação, da mensagem, da palavra, espetáculos de língua portuguesa, com mensagens fortes, portanto, não podíamos este ano, sobretudo com esta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, não podíamos deixar isso de parte. Os Miss Universo é uma banda quase recém-nascida, porque eles têm meses, portanto, nem sequer um ano têm. E é uma banda que, no fundo, são dois miúdos, portanto, lisboetas, que fazem uma banda e que um pouco ao estilo dos cantautores e muito no seguimento das tradições deixadas pelo Zé Mário ou pelo Zeca. Aliás, um dos membros desta banda é, inclusivamente, neto do Zé Mário Branco, portanto, tem já isso no sangue e, de facto, é um trabalho muito interessante que eu convido todos a vir ver, até porque ele transmite aquilo que há pouco eu falava, que é esta visão que os mais jovens têm sobre os temas mais atuais, sobre a liberdade, sobre a democracia e sobre temas que, sobre a questão da habitação, portanto, muitos temas que são atuais e muito discutidos pelos jovens e, portanto, que vão ser aqui debatidos. O Luta Livre também é um projeto que, apesar de ser feito por um quase dinossauro, vou-lhe chamar assim, da música pop, que é o Luís Varatoujo, teve aí imensas bandas, trabalhou com o João Aguardela, teve nos Pesticida, Despiciga, portanto, é uma pessoa com uma experiência nos sitiados, portanto, é uma pessoa com uma experiência enorme. Mas este projeto é um projeto que nasce no final da pandemia e que é também ele, é muito político, é um espetáculo político não partidário, portanto, mas é muito político, uma mensagem muito, muito forte sobre também temas da atualidade, mas lá está, visto por uma pessoa que tem, digamos, de outra geração, portanto, também é interessante fazer esta conjugação. Depois, nos outros dias, vamos ter a Amy Curl, que é uma doce jovem, vou-lhe chamar mesmo assim, transmontana, que faz, digamos, uma renovação das tradições de Trás-os-Montes, e isso também é muito importante, que é mostrar esta questão do património cultural e material renovado, porque isso não é património cultural e material, aliás, a Unesco consagra isso, o património tem que estar vivo nas comunidades e, portanto, é esta visão desta jovem de vinte e poucos anos que é muito interessante como é que há esta ligação à terra, portanto. E depois terminamos com o projeto Batida, com a Batida, que é o Pedro Conquenão, que é um luso-angolano, que tem tido também um papel muito, muito importante como ativista e como músico e mais na cena eletrónica e que vai-nos aqui apresentar um espetáculo que não é só um espetáculo de música, é quase um espetáculo mais multidisciplinar onde nós podemos ver também a dança, também a projeção e que fala, que se chama neonicolonialismo, portanto, porque ele trabalha muito com neons e que fala exatamente sobre a experiência que a sua família teve relativamente à questão do colonialismo e, portanto, nós achámos que era a cereja no topo do bolo para finalizar, digamos, a programação no palco chinotel. Portanto, razões mais do que suficientes para vir aproveitar ainda estes dias que restam até ao final do fólio. Carla Raposeira, foi um gosto, muito obrigada uma vez mais. Já sabe, até dia 20, venha viver os dias do fólio.